Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma make rosada com gloss. Eu vou fazer uma sombra e depois vou passar um gloss em cima, que é uma make super verão. Então já que a gente vai entrar no verão, eu vou ensinar. Eu vou usar essa Naked pra fazer a base do olho. A gente tem que fazer a base e dar uma esfumada e marcar aquela profundidade, porque o olho fica mais elaborado, fica mais bonito. Eu tô usando essa Naked Heat, que é mais quentinha, porque eu quero fazer em tons de rosa e o gloss que eu vou usar, ele é rosado. Mas dá pra você fazer também em outros tons. Eu gosto muito de rosa pro verão. Tô marcando o côncavo com a cor En Fuego. da paleta. Ó, pode marcar mesmo. Assim, ó, tipo o Vzinho aqui e aqui. Eu fiz um vídeo de côncavo, que é muito bom pra ter como base de qualquer olho. Que é tipo assim, ensina a fazer isso. É um olhinho básico. Marrom. E daí você vai trocando as cores, vai dando uma elaborada, vai colocando um gloss. Ó, daí você vem esfumando. O pincel pra esfumar, ele precisa ser gordinho e precisa tá limpo, tá? Porque senão ele vai só depositando mais pigmentação no olho. Se ele tiver limpo, ele dá aquela esfumada mara. Tava super marcado, eu vim e esfumei. Daí eu quero escurecer um pouquinho. Vou colocar o Ashes. Que é um dos tons mais escuros. Vou escurecer aqui rente aos cílios. Mas não vou entrar muito pra cá, não. Pro olho crescer quando eu iluminar com o gloss. Toda cor que coloca precisa esfumar. Então, mais escuro, esfumei. Agora, eu vou colocar o rosa. Sem ser o gloss ainda. Primeiro eu tô fazendo a base. Eu vou usar o rosa de uma paleta que eu já falei muito. Que é essa paleta Highlight and Contour. Que é uma... Uma paleta. É uma paleta que eu uso muito pra fazer contorno. E eu amo esse blush. E esse blush eu uso muito também para... Olho. Porque... Tá numa moda esse tal desse olho rosado. E eu acho muito lindo. Então, ó. Eu uso. Tá vendo que ele fica bem rosinha? O gloss que eu vou usar. Ele tem bastante pigmentação. Mas se você for usar um gloss que não tem tanta pigmentação. E você vai usar mais pelo efeito wet. É bom você pigmentar bem embaixo. Porque daí ele pega a cor. No meu caso, eu tô pigmentando embaixo. Porque eu quero ele bem... Bem rosadão. Mas ele já tem pigmentação, o meu gloss. Esse gloss foi dica de um maquiador do Rio. Amigo meu. Chama Everton. Ele é muito fofo. Eu encontrei ele por acaso. E daí ele quis dar um tapa na minha make. E ele passou esse gloss. Maravilhoso. Peguei a dica no mesmo momento. Recomendo que vocês comprem ele, viu? Porque dá pra fazer com outros. Mas ele é bem pigmentado. A minha dica agora do gloss é o seguinte. Eu peguei um da MAC. A MAC tem uns glosses. Não sei. Tem plural gloss? Não sei. A MAC tem gloss. Que é bem... Tá vendo? Ele é bem pegajoso. Daí eu tô usando ele só pra fazer uma base. Nossa, é muito pegajoso. Fazer uma base e colocar o outro por cima. Tá vendo? O da MAC, quando você dá umas batidinhas, ele mal aparece. Ele é mais sutil. Quem quiser sair assim, ele só dá um brilhinho. Eu quero mais impactante o olho. Então eu vou passar esse da Volt. Vou colocar pra vocês aí a cor dele. Tem que comprar o com glitter. Que daí ele fica tipo impactante. Coloca assim, ó. Só na metade do olho. Não coloca na pálpebra toda, tá? E daí de novo com batidinhas. Se você espalhar muito, fizer muitas batidinhas, ele fica menos concentrado, com menos cor e menos brilho. Se você não bater tanto igual eu fiz, ele fica mais... É muito linda essa cor. É que ele varia com a iluminação. Então, quando bate luz, fica muito lindo. Sou muito apaixonada por ele. Eu já usei, assim, umas dez vezes. Isso que eu descobri esse gloss há duas semanas atrás. Daí, o que? Daí eu vou passar... Pentear, né? Aqui. Passar uma sombrinha mais clara daquela paleta Hit. Aqui. Pra finalizar o olho. E eu vou passar rindo. Se você quiser uma make mais pesada, é só pesar mais aqui nessas... Nas laterais. Escolhi uma cor mais escurinha. Mas tá vendo como a cor que eu usei pra fazer o olho, a cor da sombra mesmo que eu usei pra fazer o olho, ela aparece super? Se você vier direto com o gloss, sem fazer nada embaixo, vai ficar muito rasa a make. Tipo, não vai dar profundidade de olho, não vai ter mistura de cor. Então, é interessante que você faça primeiro o olho mesmo e depois finalize com o gloss. Daí eu vou passar um rímel. Esse daqui é da make. E ele tem... Eu uso bastante ele. Eu já até falei dele aqui. Ele tem essa parte aqui, que é pra encher os cílios. Que é o roxinho. E daí, quando você tira pelo rosinha, ele é pra alongar. Pode também escurecer perto da raiz dos cílios. Se quiser, porque daí a maquiagem fica mais pesada. Então você vem com uma sombrinha ou um lápis e escurece perto da raiz. Como a gente tá falando em make verão, que é uma coisa um pouco mais leve. Aquele problema técnico aqui. Eu gosto de fazer a make assim. Rosadinha, com tons mais claros, uma coisa mais leve. Trabalhada no brilho mesmo. Com esse rímel, né? Rímel é assim. O truque é ter paciência pra passar. Tem muito rímel bom. Se você não tem paciência pra passar, não vai ficar bom. Dá até pra esperar dar uma secadinha e depois passar um pouquinho mais pra até ficar mais grossinho e mais marcante os cílios. Já que a nossa sombra não tá tão pesada. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. E qualquer dúvida e sugestão, escreve aí. Beijos e até a próxima.